Pra conversar-se agora, que o mundo fosse nosso outra vez Que a gente não para assim mais de cantar, de sonhar E a Rock in Rio, energia, vibração positiva, com vibration Você conhece pessoas diferentes, pessoas que eu conheci aqui, que eu curti na festa A diversidade de pessoas, de nacionalidades, de lugares Ele é do extremo norte, eu sou do centro-oeste e ele é do sul Adoramos a energia do Rock in Rio As amizades que você faz, os shows Eu gosto da vibe do Rock in Rio O que eu gosto mais do Rock in Rio é a diversidade, é o clima que o Rock in Rio gera Todo mundo junto, em prol de uma coisa só, que é a música O melhor é a experiência, a estrutura, as pessoas, tudo A diversidade de pessoas Eu gosto é de tudo que tem envolvido E artistas de preferência que são mais felizes, mais animados e que passam mais energia boa pra gente Eu desejo a ele que tem pouco São muito rápidas, eu consegui esse copo aqui em uma hora São vários tipos de músicas misturadas, vários tipos de artistas Ah, eu gosto da atmosfera que o Rock in Rio tem, né, traz uma sensação ótima Eu vim desde 1985, desde o primeiro Rock in Rio Até, quando Deus quiser, até o último que eu puder vir Essa junção de pessoas de vários estilos, tribos diferentes, entendeu? É uma união de pessoas diferentes num lugar só Eu gosto do Rock in Rio porque todo mundo é muito livre O que eu mais gostei do Rock in Rio foram todas as atrações, todo o entretenimento que pode ser divertido todos os dias Porque eu vim todos os dias O que eu gosto mais do Rock in Rio é a diversidade Diversidade, a união de todo mundo aqui nesse lugar maravilhoso De citar, de viver Imagine Dragons Hoje tem o Lulu, que eu gosto, que eu vou assistir agora O Nickelback e o Imagine Dragons Eu amo o Nickelback, tô muito ansiosa Nickelback, Nickelback, Nickelback O favorito que teve agora, eu já assisti, foi o Melin Agora depois vai ter Lulu, Nickelback, Imagine Dragons Acho que vai fechar legal Imagine Dragons Imagine Dragons Imagine Dragons Imagine Dragons Imagine Dragons Imagine Dragons Tu com certeza é o Melin Imagine Dragons, vai tocar hoje O artista favorito é Nicky Belk, vai tocar hoje à noite Imagine Dragons Você sabe disso, você já viu isso, estamos aqui por um bom tempo Imagine Dragons, uhuuu Nós amamos do sucesso Imagine Dragons Nickelback, Imagine Dragons, o Bon Jovi. O que eu mais gostei no Rock in Rio foi a diversidade das bandas antigas com as bandas mais novas. E assim, sonho realizado! Maravilha! Obrigado Rock in Rio! Eu gostei de falar espanhol!